Sangue de Jesus Desce sobre nós Peça isso Sangue de Jesus Desce sobre nós Sangue de Jesus Desce sobre nós Sangue de Jesus Desce sobre nós Sangue de Jesus Vem cura-nos Vem cura-nos Sangue de Jesus Vem cura-nos Sangue de Jesus Vem curar-nos, Senhor Vem cura-nos Sangue de Jesus Vem cura-nos Sangue de Jesus Sangue de Jesus Liberta-nos Liberta-nos Sangue de Jesus Eu acredito, Jesus Que esse sangue está sendo derramado sobre nós Sangue de Jesus Quebra-nos Quebra-nos Sangue de Jesus, liberta-nos Sangue de Jesus, purifica-nos Vai nos lavando agora, Senhor, de todo mal Sangue de Jesus, purifica-nos Sangue de Jesus, purifica-nos Sangue de Jesus, purifica-nos Restaura-nos Sangue de Jesus, restaura-nos Sangue de Jesus, restaura-nos Sangue de Jesus, restaura-nos Sangue de Jesus, restaura-nos Coloca agora a tua mão no seu coração E você vai cantar essa canção pedindo que esse sangue de Jesus Que está te curando, que está te libertando, que está restaurando Consolando o seu coração Vem agora te dar a paz Pacificar Você precisa ser uma pessoa de fé Para poder iluminar aqueles que estão enfraquecidos Por isso coloca a mão no teu coração agora E ao cantar esse refrão O sangue de Jesus vai se derramar sobre você E você vai dizer Pacifica-me Com toda a unção Com toda a autoridade Confiança Para que o seu coração nesse tempo de tribulação Seja instrumento de paz Como diz São Francisco de Assis Para todas as pessoas que você encontrar Conversar E interceder Coloca a mão no seu coração E diga Ao sangue de Jesus Repita comigo Sangue de Jesus Pacifica-me Pacifica-me Pacifica o meu coração Inche com a tua unção Inche com a tua unção Com a tua presença Com o teu poder Com o teu Espírito Santo Para que eu seja como São Francisco Instrumento da tua paz Por isso canta Sangue de Jesus Pacifica-me Sangue de Jesus Pacifica-me Recebe essa paz Sangue de Jesus Pacifica-me Sangue de Jesus Sangue de Jesus Pacifica-me Sangue de Jesus Pacifica-me Ainda com a mão no coração Bem suave Canta isso Sangue de Jesus Pacifica-me 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 Sangue de Jesus Pacifica-me Vai recebendo essa paz Sangue de Jesus Pacifica-me Sangue de Jesus Que desce Qualquer Que é questo que desce sobre você Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus pela tua presença aqui dentro de mim